Eu comia calangue quando era menino. A gente saia correndo atrás dos calanguinho, 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 pegava o calanguinho. E comia com ovo. Eu sou analfabeto, minha mãe era analfabeto, meus irmãos todos analfabetos, meus primos analfabetos, meus cunhados eram analfabetos, meu cartão era analfabeto, meu gato era analfabeto. E eu me orgulho disso, porque a gente não tinha nada pra brincar. Quando eu vi uma pipa, falava uma pipa, uma pipa, e saia correndo atrás da pipa, saia correndo atrás da pipa, uma pipa, uma pipinha, uma pipinha, a pipa caía e a gente pegava a pipa pra comer. A gente não tinha o que comer, a gente comia a pipa. Quando a chava, a pipa caía, a gente comia.